Olá pessoal, hoje vamos falar de pressão atmosférica. Esse estudo da pressão atmosférica, que ele vai combinar com a experiência de Torricelli, que foi uma das primeiras experiências feitas para mensurar a pressão atmosférica ao nível do mar. Mas, antes da gente falar da experiência de Torricelli, nós temos que entender o que é pressão atmosférica. E pela própria palavra, já dá para a gente perceber que pressão atmosférica representa a pressão que o ar faz sobre os corpos. E nesta aula, vamos analisar apenas o fator concentração de ar, sendo o fator que influencia diretamente na pressão atmosférica. É lógico, o fato que existem outros fatores que influenciam, como a própria temperatura. Mas, por ora, não levaremos em consideração para esta nossa aula. Tudo bem? Vamos lá! Pessoal, nós sabemos que a distribuição de ar no nosso planeta não é uniforme, onde há regiões em que o ar é mais concentrado e regiões onde o ar é menos concentrado. Então, o ar está mais concentrado em regiões mais baixas, ou seja, de menor altitude. E por isso que nós dizemos que é ao nível do mar. Já em grandes altitudes, onde é maior em relação ao nível do mar, a concentração de ar não é tão grande assim. Nesses locais, com grande altitude, o ar é mais rarefeito. Isso significa que, se a distribuição de ar não é uniforme, a pressão atmosférica não será a mesma em todos os locais do nosso planeta Terra. Isso é um fato, meus queridos. Como eu acabo de mencionar que a pressão atmosférica está condicionada à concentração de ar, então, onde o ar estiver mais concentrado, tem mais pressão. E onde o ar estiver menos concentrado, onde o ar será menos rarefeito. Logo, ele terá menor pressão. E como é sabido que, em grandes altitudes, o ar é menos rarefeito, isso implica ter menos ar para respirar, de tal forma que ele terá menor pressão atmosférica. Então, quanto maior for a altitude, menor será o valor da pressão atmosférica. Sendo assim, nós podemos representar que a pressão atmosférica é inversamente proporcional à sua altura. Então, quando ele tiver maior altitude, a sua pressão será menor. De tal forma que, menor altitude, maior será a pressão. Nós podemos perceber que o conceito de pressão atmosférica está relacionado com alguma dificuldade que os atletas, principalmente no futebol, aqui na América do Sul, quando em grandes altitudes, eles sofrem muito com a diferença de altitude, de que eles estão acostumados. A primeira é porque o jogador não está acostumado a fazer atividade física no lugar onde tem menos ar para respirar. Então, ele vai se cansar mais rápido. O físico dele não tem a mesma eficiência de que quando ele está a uma pressão atmosférica ao nível do mar. Isso para o Brasil. O segundo motivo é a velocidade com que a bola vai ter, pela mesma força aplicada, porém, com altitudes diferentes, ou seja, a uma altitude, eu estou falando, aproximadamente 3 mil metros acima do nível do mar, a bola vai mais rápido. Essa diferença de velocidade com que a bola vai se mover, no caso, ela interfere na habilidade do jogador, pois ele está habituado com a velocidade ou a pressão atmosférica ao nível do mar. Isso reflete nas suas habilidades, como o tempo do toque da bola e etc. No que diz respeito a valores, a pressão atmosférica é que ao nível do mar, nós temos que ela é representada a um atmosférico que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 100 mil newtons por metro quadrado ou 100 mil pascal. Isso já foi determinado em aulas anteriores, estou apenas fazendo uma revisão. Antes de eu começar a falar da experiência de Torricelli, eu quero falar de uma questão que é cobrada pelos estudantes, que é uma situação onde a pessoa toma um refrigerante ou um suco ou qualquer líquido que ele esteja utilizando um canudim. Para esta situação, quando você está sugando este líquido aqui. Mas veja que antes de você sugar este líquido, tem dentro dele um ar aqui dentro do canudim, não é isso? E é óbvio que existe também o ar de fora deste líquido. No momento em que você suga este líquido, e antes do líquido atingir a sua boca, na verdade você está tirando o ar daqui de dentro, dentro do canudim aqui, não é isso? Se o ar de dentro do canudim sai, logo estabelece uma diferença de pressão de dentro e de fora do canudim. Porque de fora do canudim existe a pressão atmosférica. E dentro do canudim, como você sugou o ar, não existe mais essa pressão atmosférica. E os corpos, meus jovens, eles sempre tendem a fluir do maior para a menor pressão, não é isso que nós já discutimos? Nesta situação, nós temos uma pressão atmosférica sendo feita sobre a superfície do líquido. E quando você retira todo o ar de dentro do canudim, gera uma zona de baixa pressão aqui dentro. E neste momento, a pressão atmosférica encarrega de empurrar o líquido para baixo. E como não tem para onde o líquido ir, ele acaba subindo pelo canudim. Percebam que, na prática, o que faz o líquido ir até a sua boca é a pressão atmosférica. Você apenas retira todo o ar que está dentro do canudim, fazendo com que seja estabelecida uma diferença de pressão entre fora e dentro do canudim. E como eu mencionei para vocês, os corpos tendem a fluir no sentido do maior para o menor pressão. Um exemplo bem clássico para isso seria um avião, onde ele é submetido a uma despressurização, ou seja, ele terá uma ruptura na sua fuselagem do avião. E como ele está a uma altitude considerável, é fato de que fora do avião tem pouco ar, ou seja, há uma pressão atmosférica baixa. E dentro do avião, ele consegue manter uma pressão atmosférica maior. E quando acontece essa ruptura da qual eu tinha falado na fuselagem deste avião, o ar que está dentro do avião começa a ser sugado de dentro para fora. E neste momento, caem as máscaras de oxigênio. Isso acontece porque o ar tende a se mover no sentido da maior pressão para a menor pressão. Então, meus queridos, faço uma pergunta a vocês para uma situação hipotética, tudo bem? Caso esse sujeito estivesse na Lua, ele conseguiria sugar este suco que está no canudim? Ou seja, na superfície lunar? Te falo, meu jovem, ele não conseguiria tomar este suco com o canudim. Ele não conseguiria tomar porque não tem gravidade? E eu te falo, pois na Lua tem gravidade, viu? E é o valor de 1,6 metros por segundo. É muito comum as pessoas atrelar a inexistência de atmosfera, ou seja, de ar com a inexistência da gravidade. Isso não tem nada a ver um com o outro, tudo bem? A explicação para isso, pessoal, de esse carinha não conseguir tomar esse suco pelo canudinho, é porque lá na Lua não tem a pressão atmosférica para empurrar esse líquido para baixo e para que ele possa subir pelas paredes internas deste canudim. Sendo assim, na Lua não há o ar, ou seja, a pressão atmosférica para estabelecer essa pressão entre dentro e fora do canudim. Isso é explicação para esta situação, caso a pessoa estivesse na superfície da Lua, tudo bem? Meus jovens, agora vamos falar da experiência de Torricelli. Torricelli pegou um recipiente e encheu ele de mercúrio dentro. Depois ele pegou um tubo de um metro e encheu também de mercúrio. Pegou este tubo com o lado de cima onde é aberto e colocou sobre o recipiente de mercúrio. E quando ele fez isso, o mercúrio do tubo, ele começa a vazar para o mercúrio do recipiente. e a coluna de mercúrio ela foi descendo até a uma certa altura de 76 centímetros. E neste momento ele fica em equilíbrio. E como antes da experiência não tinha o ar, o tubo estava totalmente preenchido pelo líquido, então aqui em cima foi produzido um vácuo. Torricelli concluiu que fora do tubo, no mercúrio do recipiente, ele já sabia que o ar fazia uma pressão, ou seja, a pressão atmosférica. E nessa coluna de 76 centímetros de mercúrio que tem dentro do tubo, ele tem um peso que pressiona também o mercúrio do recipiente. Assim, como tem uma pressão dentro do tubo que é feito pela coluna de mercúrio, que tem um certo peso, a atmosfera também pressiona o mercúrio da vasilha para baixo. Portanto, podemos dizer que este sistema está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a pressão de fora, que é a externa, tem que ser igual à pressão de dentro, à interna. Ou seja, a pressão externa é igual à pressão interna. logo, a pressão atmosférica de 76 centímetros de mercúrio que equivale a 760 milímetros de mercúrio. É por esse motivo que a unidade MMHG pode ser usada para expressar a pressão, porque a cada 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Como a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, eis os dados que nos permitem concluir o porquê o milímetro de mercúrio pode ser usado para se expressar a minha pressão. Ou seja, 76 centímetros de mercúrio é o valor idêntico da pressão atmosférica. Alguns podem estar pensando por que Torricelli utilizou o mercúrio. Meus jovens, ele utilizou vários líquidos, mas o que chegou ao equilíbrio de forma satisfatória para a época foi o mercúrio pelo fato da sua densidade, onde o seu valor da densidade é de 13,6 gramas por centímetro cúbico e o da água é 1 grama por centímetro cúbico. E o que isso significa? Significa que para se chegar a um valor satisfatório, ele deveria usar um tubo, se no caso fosse a água, de 10 metros de altura, que no ponto de vista prático seria inviável de reproduzir essa experiência, não é isso? Bom, meus jovens, espero que tenham entendido essa parte. Pessoal, gostou da aula de hoje? Então, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como este? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber um aviso quando tiver um vídeo novo. O meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Lembrando, isso é física. Até mais.